Jô, é só no Rex. Cadê o... Tá tudo aí. É, tá. O líquido sobrando aqui é o quê? Um líquido. É. Dois líquidos. Um pó e outro pó. Isso. E esse aqui é o que você tinha usado. Tá. Deixa eu ver aqui. O Rex. Nossa, tentou, ficou com dó aí, parece que não conseguiu. Aí tá, ia dar rapidinho a injeção, ó. E dedicado a nação de comércio e o cúlpio. Um. 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 Eu nem senti, ó Agora senti Ah, velho que se aflou